Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no franzinho. Eu sou Gisele Favre e hoje vocês vão conferir o teste ride que eu fiz na nova África Twin lá em Interlagos. Bora conferir? Para quem esteve no Biker Fest Tiradentes 2019, eu estive lá, depois você dá um confere aí nesse vídeo. A Honda fez o lançamento, pré-lançamento, digamos assim, das novas Áfricas Twin, a CRF 1000L. E dessa vez ela veio em duas versões. A versão anterior, só que com várias modificações, e a versão Adventure Sports, que já vem com um tanque maior aí para você encarar longas distâncias. Se eu não me engano, há umas duas semanas, uma semana antes do festival, duas rodas, a Honda fez uma ação com vários jornalistas e levaram eles para conferir as Áfricas Twins no Off Road, lá em Cuiabá. Pensa num rolê top. Tem vários canais que já lançaram os seus vídeos, eu já vi todos, que foram ótimos, sensacionais. Teve gente que caiu, teve gente que machucou, enfim. Mas foi um rolê muito legal. Eu pilotei essa versão aqui na pista on-road de Interlagos. Infelizmente eu não pilotei no Off Road, que era assim, a que eu queria muito, 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 muito mesmo. Mas faz parte, quem sabe, aí numa próxima oportunidade eu não consigo pilotar ela no Off Road, que é assim, a minha essência, digamos, né, nasci na roça, cresci na roça, então, né, para quem não sabe, roça é terra, né, é fazenda, é sítio, enfim. Assunto para outra pauta. Pilotei ela no on-road. Foi muito legal. Na pista, cara, tipo, na pista é um sonho, ainda mais Interlagos, né. Pensa bem. Cara, eu via meu pai assistindo corrida todo dia, de manhã, enquanto Senna, Senna, tá ligado? Tá ligado? Senna ainda era piloto, não tinha marido. Cara, e assim, me remeteu muito ao meu passado, muito à minha infância, assistia as corridas todo domingo de manhã. E não foi a primeira vez que eu pilotei, né, tem um vídeo meu aí já, que eu fui numa ação que o festival fez para os primeiros que compraram o ingresso do Ride Pass, né, e lá eu pilotei outras motos, eu não pilotei Honda, eu pilotei Triumph e BMW, e eu já tinha escolhido a Africa Twin para pilotar no festival, mas num off, né, mas enfim, não deu certo, mas... faz parte. Cara, eu tô muito chateada por eu ter tudo voltado, ela não off, sério, muito. Mas, Gi, você não falou dos três itens que todo mundo gosta de saber. Quais itens, Gi, o que a galera gosta de saber? Oi, aqueles três básicos, simples, maravilhosos e lindos? Hum, sei quais são. Cilindrada, potência e torque. Então, vamos lá. Cilindrada, 999 centímetros cúbicos, potência máxima 88.9 a 7.500 RPM. E o torque, o torque, 9.5 a 6 mil giros. Olha que coisa mais gostosa, gente, sério mesmo. Essa moto é uma delícia. Eu já tô falando de novo, não tô puxando sardinha, cara. Eu piloto qualquer moto e gosto de pilotar. Mas ela vem aí, pra mim, ela vem concorrer com a Tiger 800 e a BMW, F850, GS, Adventure e a normal também, né, tanto até mesmo porque a Africa Twin tem a versão Adventure Sports, que eu já comentei aqui, não foi uma moto que eu pilotei, mas quero pilotar também, pra sentir a diferença aí da robustez dela, né. O pessoal falou pra mim que eu vou gostar mais na Adventure Sports, mas vamos ver, né, quando eu pilotar. A dona motoca, como vocês podem ver aí, ó, o instrutor me explicando os modos de pilotagem. Potência 1, engine brake, o freio motor, no 2, e o controlitação 6. Aqui a gente escolhe quais os modos que você pode selecionar. Entendi. E daí vai a potência um pouquinho mais pra baixo. Legal. Potência 2, engine brake 2 e controlitação 6. Tem. Aqui a gente pode, é a parte mais off-road, né, o Gregor, que é potência 3, engine brake 3 e track. E o control. Aqui é o user, onde a gente pode manipular. Que aí você adapta e tal. A gente pode manipular todos os 3 mapas, isso. Mas o legal é o... Esse aqui é o tour, que é a potência 1, 2 e controlitação 6. Legal. É bem seguro e tem toda a potência, se aproveita, toda a potência. Pra pista, você recomenda qual? Aí depende da sua experiência e do que você quer de potência pra você. Você acha que a potência 1, toda a potência dela... Me diverti. Me diverti. Me diverti? Eu acho que é tranquilo. Potência 1 é a potência normal da motocicleta. Tá. Né? Legal. Aqui você tá bem protegida com o controlitação 6. Controle de tração. Que é um controle com uma intervenção bastante tensa. E o engine brake 2 legal também. Tá. Fechou. Tem o modo de pilotagem que é mais pro off-road. Tem o modo de pilotagem que é pra mais um on-road. Tem o modo de pilotagem que dá pra você fazer o que você quiser com ele. Você bota no user lá. Que você... Coloca o que você quiser. Eu até tava comentando com os amigos meus que se eu fosse testar lá no off-road, eu ia desligar tudo. Desliga o control de tração. Desliga o BS. Desliga tudo. Desliga. Abaixa tudo. Bota no zero. E vai aumentando os negócios e vai vendo onde que é o ideal ali pra você pilotar. Porque o que acontece? As pessoas que é bem raiz assim, que pega qualquer motinha e já soca no meio da terra. Até mesmo porque... Até a CB eu enfiei ela no off-road e a galera me xingou pra caramba falando... Gisele, você não pode pilotar a moto CB no off-road. Por que não? Por que não? Porque ela não foi feita pro off-road. Oh? Como assim? É. Ela não foi feita pro off-road. Você tem que pilotar ela no off-road. Cara, na boa, moto é minha, eu boto onde ela quiser, tá bom? Então depois eu que vou pagar as contas mesmo, mas os trago, tá tudo certo. Ah, agora eu lembrei que eu tava falando. Eu tava falando dos modos de pilotagem. Então, tem o modo user que você configura do jeitinho que você quer. Desliga o control de tração. Coloca o control de tração lá em cima. Potência, tananã, desliga o ABS. Enfim, você consegue mexer e ir nesses vários modos que é muito legal também, né? Então, eu acho bacana. Ah, e uma dica. O ABS. Se você desligar o ABS. Desliguei. Pilotei. Aí, parei. Se você for ligar a moto de novo e sair de novo, você tem que desligar o ABS de novo. Ele não fica configurado, desligado, tá? Então, fica a dica aí pra você não se perder, tá bom? Me deram essa dica e estou repassando, ok? Dados técnicos na moto. Ficha técnica. Rodas raiadas. Aro 21. Dianteiro. Aro 18. Trazer. Suspensões. Invertidas, né? Frontal tudo invertido, bonitinho, que é aquele negócio que foi uma revolução, né gente? Tipo, ah, pensa bem, essa suspensão invertida é um must, como diz minha mãe. Mas Gisele, o que mudou da versão anterior pra versão agora? Hum, boa pergunta. Olha só que coisa legal. Mudou o que? Ele reconfigurou o chassi e o centro de massa da dona moto, né? Eu já tinha pilotado a versão anterior, dentro da cidade mesmo, e eu notei que ela era mais pesada, mais estranha de pilotar, sabe? Essa versão, cara, a Honda acertou a mão, sério. Eu tô simplesmente apaixonada na moto. Eu não tô puxando sardinha não, cara, sério. Mas a moto ficou muito, muito delícia, tá bom? E, assim, né, por ter mudado esse centro de massa, ter mudado o chassi, ter colocado algumas peças mais pesadas ali em pontos estratégicos, a ciclística ficou muito, muito melhor. Então ela tá mais leve, mais macia, mais fácil de manobrar. Então retomadas também super tranquila, cara. Tipo, eu fiquei impressionada na hora que eu fui fazer as curvas. Entrei naquele S do Seno, falei, ai meu Deus, fui pro chão. Mas não, não fui. Foi muito tranquilo de fazer, porque na hora que você entra na primeira curva ali, que você começa a descer, ali é onde você vai saber se você vai acertar a outra curva ou não. E foi super, super tranquila, cara. Eu adorei essa motoca. O que foi? Tá bom, Giza, vou falar. Nossa, desesperada. A Giza tá me perguntando aqui o preço da motoca, é uma coisa que todo mundo gosta de saber. E lá no site você confere os preços a partir de... 57,999, a versão mais básica. Gente, por que que eu tenho a versão mais básica? Não são só duas notas? Boa pergunta. Tem a Africa Twin CRF 1000L e a Africa Twin CRF 1000L Adventure Sports. E dessas duas tem mais uma versão de cada uma, olha que coisa legal. E essa versão de cada uma é a Travel, ou seja, viagem, que seja. Então essas duas aqui vêm com alguns conjuntos, alguns acessórios aí que são legais pra sua viagem, né? É o forja, o bagageiro, o protetor de não sei o que, enfim. Então por isso que é a partir de, né? À medida que você vai incorporando mais acessórios dentro do pacote, mais caro fica, né? E além do que, precisamos saber o frete da sua região. Então vai variar aí bastante de região pra região. Particularmente eu acho um preço assim, puxado, né? Existem algumas outras motos na mesma proposta um pouco mais barata. Mas você deve analisar, né? O que você quer aí pra sua viagem, pro seu rolê, pro seu dia a dia, o que seja, né? E, enfim, faça as contas, coloque na balança se você gostou desse vídeo também. Deixa seu like se você não gostou desse vídeo. Eita, caralho. E já aproveitando a deixa aí, se você não gostou desse vídeo, me fala, me conta. Faz a gente melhorar, a gente faz esse vídeo aqui pra vocês, mas do nosso jeito. Beleza? Então, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Beijo! Da hora? Ah, gostosinha! Boa pra caralho, véi! Muito boa! Torque, tudo que eu preciso numa moto. Gostou? É, uma moto é boa, né? Boa pra caralho, eu já tinha... Ainda bem, né? Anda. Só pra gente dar uma aceleradinha amanhã. É, mas é que deu pra dar uma aceleradinha, deu pra fazer umas curvinh. Você anda bem. Curtiu? Curtiu mesmo? É, nós tenta, né? Faz o possível. Como você diz, eu só conheci um pouquinho a moto, que aí a gente já sente, já vai, né? Você ainda conhecia? Eu vim aqui no dia que gravaram o vídeo promocional. Aí eu pilotei algumas, três, pilotei a Speed Twin, a Tiger 800 e a 1250 GS. E aí foi bem legal, assim, deu pra conhecer bem a pista e tal. Porque deu pra perceber que você já tinha uma certa facilidade. É, mas a gente viaja muito, a gente pega muita serra, muita estrada, aí já viu, né? É desse jeito que funciona mesmo. Tem bastante prática. Mas eu curti bastante a moto. Legal. Valeu, viu? Bom trabalho aí.